Pessoal, vamos falar sobre a série Round 6, que foi pirateada na Coreia do Norte, e o cara que pirateou, que levou em pendrive pra lá, foi condenado à morte, hein? Vai ser fuzilado, olha que coisa. Essa notícia foi sugerida por Algodão Doce, Josiane Olemsak, Eder Senna, Doutor Divago da Depressão, Comunista Nem é Gente, Socializador de Capitalismos, Pikachu Diabético, Daniel Fraga, Far From Home e Everton Shai. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, todo mundo lembra da série Round 6 aqui no Brasil, né? Que é a Squid Game em inglês, é uma série sul-coreana de jogos e coisa e tal. Fez muito sucesso, foi a série da Netflix de maior sucesso em toda a história da Netflix. É realmente um fenômeno impressionante, principalmente porque, vamos combinar, é interessante a série. Não estou dizendo que não é legal, não. É legal, mas assim, não chega a ser aquela coisa, assim, fantástica e coisa e tal. Mas o pessoal gostou, eu mesmo assisti, confesso, não achei ruim não, mas é aquele negócio. Enfim, o fato é, eu fiz vídeo sobre isso na época, inclusive falando sobre um fenômeno curioso, né? Embora a China e a Coreia do Norte tenham proibido a série de entrar lá, ela também fez sucesso nesses países. Fez muito sucesso, tinha muita gente assistindo Round 6, tanto na China quanto na Coreia do Norte. E, apesar de todo o firewall, ah, mas tem firewall, mas tem proteção, mas o governo não deixa, não sei o que lá. E aí, o meu ponto central é, a internet é implacável. A distribuição de informações acaba com esses controles estatistas da coisa, que, não vamos proibir o Telegram, vamos proibir não sei o que lá. Não adianta, a internet, ela é essencialmente incensurável. E, bem, e como a série é uma série curiosa, é uma série que critica o socialismo, é, não, eu sei, tem gente aí que fala que ela critica o capitalismo e coisa e tal. Eu não vi ninguém fazendo nenhuma troca voluntária nesse programa. Não tem uma única troca voluntária. Então, cadê o capitalismo nessa história? A crítica é uma crítica ao socialismo, ao controle central, a um governo, uma espécie de governo, um clã, que tenta resolver o problema das pessoas impondo medidas fora do livre mercado, né? Ah, mas os caras eram devedores e por isso que eles entraram nesse problema. Amigo, isso aí é a opção da pessoa. Não tem nenhum regime que consiga corrigir erro de opção pessoal. Se você faz dívida à vontade, igual o protagonista lá faz, fica apostando em cavalo, em cavalo perdedor, não tem gente, meu amigo. É isso aí, você se ferra mesmo. Aqui, no comunismo, no capitalismo, no livre mercado, no ancapistão, se você tomar más decisões, meu amigo, você vai se ferrar na vida. A verdade é essa, não tem o que fazer. Enfim, o fato é que a crítica é uma crítica ao socialismo muito forte e, particularmente, é uma crítica muito forte à Coreia do Norte, porque ela mostra justamente um dos personagens principais lá, uma moça, ela é justamente uma fugitiva da Coreia do Norte, indo pra Coreia do Sul, e ela justamente quer dinheiro pra trazer a mãe ou a irmã, não sei, um negócio assim, lá da Coreia do Norte, coisa e tal, e aquela briga toda. Então, evidentemente, o governo da Coreia do Norte não gosta nem um pouco dessa série, nem a China, que é amiguinha da Coreia do Norte, por essas críticas todas, né? No final das contas, como a gente falou, é impossível evitar esse tipo de coisa. E aqui, tem que entender essa notícia, tá? Isso daqui foi divulgado pelo governo da Coreia do Norte. Então, o governo da Coreia do Norte falou que uma pessoa entrou na Coreia do Norte com pendrives da série e foi distribuindo pra um monte de gente. Daí, distribuiu, uma das pessoas que comprou o pendrive dele foi um aluno de uma escola que mostrou a série pros coleguinhas. Então, eles descobriram isso com cinco crianças vendo Round 6 numa escola da Coreia do Norte. E aí, o aluno que comprou o pendrive foi condenado à prisão perpétua, os outros quatro amiguinhos foram condenados a cinco anos de trabalho forçado, o contrabandista que levou os pendrives pra lá foi condenado à morte, vai ser fuzilado e coisa e tal, né? Então, assim, eu não duvido nada que o regime comunista tenha essas penas malucas e coisa e tal, extremamente severas, absurdamente severas e coisa e tal. Mas, ao contrário do que muita gente pode imaginar, isso só mostra a fragilidade do governo, só mostra a impotência dele de impedir esse tipo de coisa. Por quê? Veja bem, se ele tivesse mecanismos realmente eficazes pra evitar que esse filme entrasse lá na Coreia do Norte, e muita gente aponta, assim, o fato da internet lá ser mais controlada ainda que na China, porque a verdade é que na Coreia do Norte tem meia dúzia de pessoas só que tem internet, é muito mais controlada a coisa, ainda assim o pessoal consegue contornar isso indo com pendrive, indo com outros tipos de mídia, né? Então, no final das contas, mesmo nessa situação, não tem jeito. E o que acontece nesse caso? O governo bota essas penas absurdamente altas, não a criança, a gente botou prisão perpétua pra criancinha que mostrou o pendrive. Por quê? Porque a única maneira que eles conseguem, que o governo consegue, no desespero, tentar impor a vontade dele, é pelo medo, é tentando botar uma pena absurdamente alta. Isso não funciona, porque as pessoas não são muito sensíveis à gravidade da pena, a verdade é essa. As pessoas são muito mais sensíveis à possibilidade de ser pega por um crime do que à gravidade da pena que elas vão sofrer por aquele crime. Então, na prática, isso aqui mostra, na verdade, é uma propaganda da Coreia do Norte, essa manchete. Não é à toa que vários jornais socialistas brasileiros estão espelhando isso daí. Mas o que isso indica, na verdade, é que essa série está rolando na Coreia do Norte direto. O governo norte-coreano está desesperado porque não consegue impedir que nego assista a série lá na Coreia do Norte. E aí estão inventando essas histórias de que não, não sei o que lá, pena absurda. Provavelmente pegaram um cara lá, nem precisa ser o cara que levou o pendrive mesmo, porque você sabe, lá na Coreia do Norte, devido processo legal, acusação, defesa, ampla defesa, para, né? Pegou um cara lá falando, você que foi o cara que levou os pendrive, pronto, dá um tiro nele, mata ele. A criancinha lá, escolhe uma criancinha qualquer para ser o cara que vai ser prisão perpétua e pronto, né? Enfim, é lógico, é um absurdo esse troço completo de todos os aspectos que você veja essa notícia. É evidente que estados socialistas tendem a uma repressão muito grande, é a única maneira do socialismo se manter. Toda vez que você tenta implantar igualdade forçada, as pessoas são diferentes por natureza. Naturalmente as pessoas são diferentes. Se você tenta forçar todo mundo num esquema de igualdade, que é a proposta do comunismo, eles não conseguem, mesmo assim não conseguem. O que acaba acontecendo é a população toda ficando pobre e os políticos ficando super ricos. Mas quando você tenta forçar a população toda nesse nível de igualdade, o que acontece é que você precisa usar força para isso, porque, como eu disse, as pessoas por natureza são diferentes. E esse uso de força é uma característica intrínseca ao socialismo. Tem muito socialista que diz por aí que, ah não, mas não foi o socialismo de verdade, aquele não é o socialismo de verdade. O socialismo de verdade que tem na minha cabeça só é aquele que todo mundo é igual e não precisa usar força. Não existe isso, porque se todo mundo é igual, é necessário usar força para manter dessa forma, porque as pessoas são desiguais por natureza. Então, no final das contas, é intrínseco ao socialismo a violência. É muito triste isso daí, mas entenda essa notícia correta. Isso daqui não é um grande sucesso do governo da Coreia do Norte em prevenir. Não, isso aqui é o governo da Coreia do Norte desesperado porque não consegue prevenir o pessoal de ver a Round 6. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.